O deputado, 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 após ter sido eleito presidente da comissão de educação, o governo Lula fez aí um convite para poder comparecer aqui e, obviamente, caso eu não viesse, plantaria aí manchetes dizendo que eu não sou democrático, por conta de contas, sou presidente da Comissão de Educação. Só que eu vim, eu vim porque é o meu papel institucional, mas, obviamente, não voltarei, porque fui hostilizado aqui algumas vezes e a gente percebe que anunciar todo mundo anuncia. Então, mais uma vez, isso mostra que estou fazendo aqui meu trabalho de fiscalização e, realmente, se lascaram, porque eu vim, recebi hostilidade somente deles e, na verdade, fui bastante admirado aqui pelos alunos e fico feliz. Afinal de contas, eu tenho mais coisas aí para poder fazer agora e não vou ficar simplesmente em todos os eventos vindo. Afinal de contas, tenho uma presidência agora para poder dirigir. Que Deus abençoe a nossa nação. Oi? Ali, obviamente, que eles não vão ficar gritando. Para que o Nicolas presida a Comissão de Educação, considerando que, para além de ser alguém que responde por transfobia, que responde por ter divulgado de maneira indevida imagens de uma adolescente, para além de ser uma pessoa que não tem uma postura de forma alguma que corresponde o que exige a postura de um presidente de comissão, que deve ser uma postura de diálogo, uma postura democrática, já foi e já ficou evidente o quanto esse deputado é incapaz de dialogar com a diversidade que existe na nossa sociedade. Então, me somo com todas as pessoas que colocaram o seu voto contra essa indicação. Mas também é importante dizer, como professora, como alguém que há muito tempo vem batalhado por educação pública de qualidade, que é alguém que é realmente inimigo da educação, que capitaneia os anseios da direita extremista evangélica brasileira, que se coloca contra toda a construção necessária para que a gente tenha igualdade de gênero nas escolas, para que a gente tenha uma escola sem homofobia, sem racismo, sem machismo, que são doenças da nossa sociedade que fazem com que o Brasil encabece rankings de violência contra a mulher, de violência contra a população LGBTIQA+. Então, é alguém que não está no campo da educação para somar e para construir a educação que realmente a nossa sociedade precisa. Então, reafirmamos aqui, reafirmo aqui, esse protesto e esse voto contra esse aviltamento a toda a luta de nós que construímos, de fato, a educação brasileira. Aliás, é muito engraçado. Bolsonaro, uma vez, ele disse que se na CPI alguém for lá e não falar, tem que torturar. E o que ele fez quando ele depôs na PF, na Polícia Federal? Ele foi na Polícia Federal e permaneceu em silêncio. Sendo que, se fosse a lógica dele, ele torturaria as pessoas. É o típico covarde que tem as digitais inseridas na tentativa de golpe de Estado que será responsabilizado, sim, por tudo o que tem feito, por tudo o que fez. E não adianta agora ele tentar sair do local do crime, dizer que não foi consumado, porque esse crime pelo qual ele é responsabilizado, não exige que seja consumado. A consumação já se dá na tentativa, se dá ali nos documentos que são encontrados, nos vídeos dele falando. Então, não adianta. Pode botar um milhão, dois milhões, cinco milhões de pessoas na rua, será preso da mesma forma e será responsabilizado para...